Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Arquigênesis e hoje a gente vai atrás de uma das criaturas do Pântano pessoal na verdade é uma criatura comum mas é com as cores do Pântano que é o Raptor e aqui tem alguns já vamos primeiro capturar as criaturas de cores novas né que são as mesmas criaturas mas com cores variadas e depois a gente vai domar as duas últimas que faltam dessa DLC eu vi que aqui tinha Raptor eu estou na região do Pântano NE essa região essa região aqui NE não quero transportar não aí é onde aparece os Raptor é uma região que mais tem Raptor aqui também tem o Parasauro também que é uma outra criatura que recebeu essas cores variadas o Parasauro tem bastante bicho com cores do Pântano meio Pântano o que eu acho interessante dos Raptor é que eles são azul tem alguns Raptor azul tem uma cor nova né não existia Raptor azul deixa eu ver ah e eles são conhecidos como os X né os dinossauro X só que eu percebi que esses dinossauro X eles são muito mais resistentes que um dinossauro comum ou seja o topo dele é maior a resistência dele é maior você não tem sentido pelos insetos chatos aí vou tentar atrair pra lá eles são muito mais resistentes que um rato normal o topo dele também é alto, é fora do normal, então o recomendável é você prender ele, porque senão não dá o bicho é brabo também, não para de atacar, mas ele não vai quebrar minha armadilha não, então tá tranquilo porque minha armadilha é a melhor atendendo do game, que é a mais forte de todas, agora então a gente tá tranquilo aqui, esse Raptor também ele tem um topo muito alto, não só o Raptor, qualquer dinossauro com nome X, eles são muito resistentes, demoram para cair ele vai ficar atacando até sem a forma meu amigo, quantos dardos já foram o bicho não cai, mano tá correndo agora ele cai não é possível ele não vai fugir então a gente tá tranquilo ele não escapa daqui só que ele não fica parado também troll ó bonitão bom level 25 pa dá rápido peraí, vovó isso aqui ó Não pega? Aí. O bicho é um resistente, caiu, aí, olha, todas as criaturas X tem o nome X criatura, X Raptor, X Paracé, X Rex, esse nome é X, né? O caso é o X ali, e a coloração dele e a textura dele são diferenciadas, como vocês podem ver, ele é totalmente diferente de um rato normal. Ele é muito bonito, meio azul com meio laranja ou meio branco, tem cor vermelha, tem cor azul escuro, então eles são muito variados. E esse é uma das criaturas só desse bioma, aqui tem mais ou menos umas 4 ou 5 espécies do bioma do pântano, aí tem do bioma da água, do bioma do fogo e assim vai. Deixa eu ver se eu tô com, eu não tô com a cela dele, então eu vou só domar ele. Se não fosse essa armadilha da gente, toda fechada, a gente não conseguia domar ele, certeza. Se não fosse essa armadilha da gente, toda fechada, a gente não conseguia domar ele. Olha só, conseguimos um rato X do pântano, agora ele não vai conseguir sair aqui. Mas está aí para vocês, esse aqui é o rato X, a colocação dele é totalmente diferente, ele é todo meio que com listras. O rosto dele também é muito bonito. Ficou o level 36, 37 e a gente pegou o level 25, então foi bom. Então já temos a nossa primeira criatura modificada. É uma criatura já do Ark normal, mas que foi alterado para ficar diferente. Acho que o Bronto está chegando perto, tinha um Bronto aqui perto. Então pessoal, é isso, eu vindo lá, um forte abraço, um excelente domingo a todos vocês e até a próxima. Fui!